Ainda não, porque não é oficial, o Júlio Alenão oficialmente disse que já não faz parte do nosso show às segundas-feiras. Agora, se o fizer oficialmente, nós vamos anunciar aqui novos comentadores aqui para o show do Fred, ok? Está todo mundo a dizer que não. Ah, olha lá, o vencedor do milhão ainda está em Maputo. Havia uma foto do vencedor do milhão no hotel com a baby. Vou mostrar-vos essa foto. Bem que Zanadine avisou, puto, leva o teu taco, volta, mamaputo. Há uma foto que está a rolar aí do vencedor do milhão a curtir o hotel com a dama que apanhou no real de show. Bem que Zanadine avisou este puto, leva o teu taco, volta para a beira. O homem já está a curtir o hotel aqui. Ah, mano, dinheiro, Maputo, Maputo tem um gole. Hã? Já o homem dos um milhão já está em hotéis com a nova dama a curtir o hotel aí, hã? A postar aí nos Instagram. Já estão a lambeira. Já estão a lambeira mola. Já estão a lambeira mola. Ah, deixa-me dizer uma coisa. Estão a falar de contrato com os comentadores. Não, nós não temos contrato com os comentadores. Nunca tivemos contratos com os comentadores. Não estou a falar só de... Ah, já temos aí. Não, tem uma foto do puto já no hotel. Eu vou mostrar-vos essa foto. Não, nós não tínhamos contratos. Já estão a curtir no hotel a lambeira mola a um milhão. Um milhão não vai chegar na beira. Eu vou vos mostrar. Tem uma foto deles. No hotel já brincaram já vidas largas. A chuparem um milhão. É estranho. Eu tinha percebido que pintaram o cabelo da mesma cor. Se puto. Se puto está a brincar com a Taua, né? Isto é uma puto, pai. Isto é Taua, irmão. Voltaram com 50, você é para a beira. Está brincando. Brinca lá, mãe. Você é de voltar com 30, 20, esse. De machibombo. Para a beira. Está brincando com o Taua, não você é brinca. Ah, não. Agora, eu não sei se a minha produção já tem aquela foto. Do grande vencedor no primeiro lugar. O homem já está curtindo em hotel. Eu até pensei que já tivesse voltado a beira. Tive a noção que ainda está brincando aqui na Taua. Esteve umas noites aí nos hotéis. Só não sei se a noite no hotel foi a produção que pagou ou foi mesmo a custo próprio. Temos esta foto já no ponto aí, Anete? Já temos, produção? Confirma sim ou não. Olha no rádio, equipe de produção. Temos. Está aí, está aí, está aí. É. Tira o GC. Ah, nós dissemos puto vão tirambeiro. Isto é Taua. Portanto, aí está o vencedor. Já a curtir um pouco os hotéis aqui da cidade capital. Com a dama. Como se chama essa moça já agora? A Salda. Por sinal, informações que nós temos aqui com esse jovem. Quando saiu da beira, tinha uma dama. Inclusive, esta dama esteve a fazer campanha ao longo do real. É, não é? Gastou aí moedas, movimentou família, fez campanha. E quando o real estava para terminar, ele se apaixonou pela Salda. O nome, Salda. É. Apaixonou-se pela Salda. Pediu em casamento pela Salda no real de show. É, como se... Espera, já tinha feito a apresentação da beira? Estava oficiada. Espera, já era oficiada na beira? Com a ex-namorada? Brincadeira de mau gosto. Explica, explica lá. A novidade aí. Tenho informações que este jovem... Como é que chama o puto? Tens o número da ex-noiva. Não fugir. Conheço... Conheço a ex-noiva dele. Conheço. É, é, é... Ah, o senhor Dino, vem cá. Vamos ligar. A noiva vai dar uma entrevista aqui. Foi abandonada a noiva. Ah, tenho informações aqui. Este puto, antes de sair da beira, tinha feito uma apresentação oficial lá com a noiva. Os familiares já conheciam tudo. Era oficial. Não lhe bolou aquela coisa ali de fazer noivado, aquela cena da apresentação. Era oficial com a sua relação lá em casa. E... Temos informações que a noiva, neste caso, estava ajudando a campanha. Os familiares... Oh, senhor Dino, vem cá rápido. Vem cá, procura foto da noiva. Os familiares da noiva, na beira, também apoiavam. Mas depois desta, informações que nós temos, quem tinhas... É que os familiares já não querem saber dele. A noiva também quer saber dele, mas tem razão. Mas em pleno real show, é... Saiu o noivo da beira, está a voltar já com outra, baby. Em pleno real show, pedir casamento, sabendo que ela era noivo. De alguém que deixou na beira, estava ali a apoiar. Ah... Vai se arrepender. Este vai se arrepender. Depois de lamberem todas as moedas. Voltaram de mãos abanadas para a beira. Há de querer voltar para este. Vai se arrepender. É... Mistake dois, Jesse. Este é outro mistake. Saiu de Maputo com namorada em casa. Foi para Angola, atrapalhou-se com a Melaço. Voltou com a Melaço para Maputo. Em seis meses, Melaço lhe torou sete milhões de meticais. É aquela... Come dinheiro, hein? Você pode comer sete paus em seis meses. Há mulheres que comem dinheiro. Não tem respeito. Comer dinheiro... Parece que estão a tomar cerveja. Oi! Aquilo foi inédito. Sete meses. Lamberam sete milhões. O casal. Mistake e a Melaço. Melaço dela está onde? Passou para Angola. Temos informações que Angola... Ela também lhe borou já com o outro tipo. Vocês putz, vocês não têm leitura de golpistas mesmo. Vocês não sabem ler que aqui é um golpe. Ah, mas putz dessa geração, pá. Nós já não somos atrapalhados. Nós vemos maralhos a distância assim. Pá! Leitura direta. Ei! Putz dessa geração aqui, pá. Se atrapalham. Estão dizendo, põe música da Manatima e a Ova para ele. Há de fazer... Hã? Esputz desse... Mistake dois, gente. Este é um mistake dois. Eu estou a dizer, não estou a rogar paraga. Este putz vai de voltar com... Minha carne para a beira este aqui. Aí nos junta ali. Brinca lá. Abandonou a dama. Quando ela tinha dama, tinha noivado, tudo. Ah, esses putz, pá. Andam a pintar um cabelo, os dois. Emporonado, parece um radinho gaúcho. Veram você quando o dinheiro acabar para ver se Zalda é de estar contigo? Também não estou a querer dizer que Zalda é em terceira, não. Eu espero que seja amor mesmo. Mano a Zalda, faz favor. Espero que seja amor, não é você chupar toda a mola do puto e dar pique. Mas o dinheiro que faz... Zalda já esperava que esse putz podia ganhar. Só não aceitaram no fim. Só no fim. O novo começa no fim, enquanto votavam duas galas. Calculou, esse é o mais votado, este. Então este já é meu. Tá, quem que é isso? Vai, vai, um milhão. Um milhão já acertou. Irá, bem nos hotéis da cidade capital. Hã? Um milhão já ser lambido. Vocês recordam, Tim Stake? Tenha muitos amigos. Partia iPhones. Quando o iPhone 12 saiu... Sabe, meu sonho sempre foi ter um iPhone. Hum, não tenho até hoje. Quando o iPhone estava a 150, na altura todo mundo chamava, posso, mistake, posso, posso. Comprou o iPhone 12. Ia curtir uma gente de pijama, ir com a melhoração de pijama, acordar na madrugada, pijama. Moes. Está vendendo pneus hoje. Mistê. O Gil de renda. Hã? Juventude. Hoje vende pneu o homem de 7 milhões. Não é mal vender pneus, mas é burris. É absurdo. Burris. Para quem teve 7 milhões, terminar a vender pneus. Segunda mão. Não é mal vender pneus, segunda mão. Porque eu compro pneus, segunda mão. Atenção. Não estou a dizer, não estou a descredibilizar quem vende pneu, segunda mão. Não. É negócio. São jovens empreendedores. O presidente Gabusa sempre nos anulitou que devemos empreender. E nós, os jovens, hoje somos grandes empreendedores. Ah, por isso é o quê? O que é mal? É mal. Você tem 7 milhões de meticais. 7 milhões de meticais para depois terminar sem nada e vender pneus.